Olá, rotineiros! Eu tenho aqui um conteúdo que eu sei que vocês vão gostar, eu fiz com muito carinho pra vocês. Espero que vocês compartilhem com os amigos, se gostar de verdade, deixe um like, deixe um comentário aí, que eu amo ler os seus comentários. E vamos lá, sem mais enrolação, já pro conteúdo. Segue o vídeo aí! Então, vamos lá! Eu tô sem o WhatsApp aqui, como vocês podem ver. Então, eu vou colocar um WhatsApp modificado, que se chama GB, só que é versão 8. É a mais atual até agora. Vamos ver qual que vai sair aí. E eu vou instalar ele. Então, eu vou lá no link. O link vai ficar aí na descrição pra vocês instalarem também. E eu vou mostrar como se faz. Então, clicou no link e vai vir aqui pra essa página. Você clica no botão verde. E aí, vai clicar em fazer download. Começou a baixar. Pronto, já concluiu. Então, eu vou sair dessa página aqui, vou fechar. E vou lá no meu gerenciador de arquivos. Aonde ficam os meus downloads. Então, você vai aí onde fica salvo os seus downloads. E aí, você clica em cima do GB. E vai em instalar. Então, pessoal, você vai ter que desinstalar o seu WhatsApp que você tem aí pra conseguir instalar esse daqui, tá? Ele não instala em cima de outro. Você tem que desinstalar o seu pra conseguir esse daqui. Agora, é só clicar em abrir. Permitir. Permitir. Concordar e continuar. Coloca o seu número aqui. Eu vou colocar o meu e já volto. Quando você colocar o seu número e clicar em avançar, vai perguntar isso daqui. Você coloca assim, ó. Agora não. Quando você colocar o seu número e clicar em avançar, vai perguntar isso daqui. E quando você colocar o código também que você vai receber via SMS, código de confirmação do WhatsApp, também vai perguntar isso aqui. Os dois você coloca agora não, tá bom? Aqui você vai digitar o seu nome, como sempre. Aí, quando você colocar o seu nome lá, vai vir direto pra cá, ó. Versão 8 e tudo que tem. Tá tudo em inglês. É só copiar e colar no Google Tradutor. Que você vai ver tudo o que tem nele de bom pra você, tá bom? Aí, clica em voltar aqui e já vai direto pro seu WhatsApp. Então, vamos lá. Configurações GB. Privacidade. Ocultar online. É pra congelar o visto por último. Se você entrou 11h29 e vai entrar meio-dia e pouco, que 11h29 você ocultou lá, o seu online, as pessoas vão pensar que o último horário que você entrou é 11h29, mesmo que você tenha entrado uma hora da tarde, meio-dia, qualquer hora. Vai continuar como 11h29. Aqui o contato, você pode ocultar os tiques azuis, segundo o tique microfone, digitando e gravando. Quem usa UI já tá acostumado com essas funções todas aqui, não é nenhuma novidade. Então, aqui, ó, privacidade personalizada, quem pode me ligar, você escolhe aqui quem pode te ligar. Desativar a tag encaminhada antes de deletar mensagem, que a pessoa não vai deletar a sua mensagem, ela pensa que deletou, mas você continua vendo. E desativar a tag encaminhada é quando você manda uma coisa que uma pessoa já te mandou, não vai ficar escrita encaminhada em cima. Enviar tiques azuis só após a resposta, se você não quiser que a pessoa veja o que você viu só depois que você responder, então, é só clicar e deixar ticado assim. E aqui, não diga ao contato que você visualizou o status dele, ó. Você pode ocultar o status visto, o último aqui. Olha, na tela inicial dele eu senti falta do modo avião, já que ele é versão 8 e ele esperou o WhatsApp atualizar pra atualizar a versão 8, ele devia ter aqui o modo avião, que é pra você ficar offline só no WhatsApp. A sua internet, do seu celular, de todos os aplicativos funciona, porém, aqui em cima tinha que ter aquele modo avião que desativa a internet só do WhatsApp, quando você não quer ser incomodado e não quer receber mensagem nem responder, aí você deixa lá habilitado pra ficar offline, sentir falta disso. Aqui no botão FAB, que é esse botão mais aqui abaixo, no lado direito, você clica e sobe aqui, ó, as opções. A primeira opção é pra você verificar os seus contatos. A segunda opção do reloginho é pra você ver o online. Por exemplo, uma pessoa entrou online e você vai ser notificado aqui que a pessoa está online, mesmo que você não abra conversa. Se você clicar nele pra tirar essa função, você vai desabilitar e ele vai ficar assim cortado, então, não vai mostrar ninguém online, tá bom? Essa folhinha dobrada é o relatório do seu GB, tudo que você fez aí, as modificações. Aqui nesse pincel, você clica nele, ó, você vai pros temas. Então, você pode modificar os temas, baixar novos temas. Não precisa ficar com ele verde, se você não quiser. Você pode trocar aqui, colocar até um que tem foto de fundo. Tá vendo, ó, tem imagens. Igual do I.O, né? Tá igual. Pode ver que até começa com I.O aqui, ó, os nomes dos temas. Eu prefiro usar o I.O, mas eu tô mostrando aqui pra vocês esse GB, porque muita gente, principalmente no grupo que eu criei no WhatsApp, pede o I.O, o GB, né? E eu costumo mais usar o I.O direto, porque ele é bem melhor. Pra mim, ele é melhor, né? Eu acho que vocês avaliando aí também vão chegar nessa conclusão, mas tudo bem. Aí, aqui, voltando, clica aqui em tela inicial, cores. Você pode mudar as cores do título, cor do fundo, a cor do computador de mensagens, do texto, cor dos nomes, cor do online. Tudo aqui você vai modificar. Tudo referente à cor da tela inicial ali que aparece ali pra você, você vai modificar. Só clicar aqui nessa bolinha e escolher a nova cor. Cor sólida, cor gradiente, e você vai escolher aqui o modo. E escolher a cor. E aí, você volta aqui, ó, aparência. Pode escolher o estilo da tela inicial. Todos os estilos aqui, vai testando, tá? Qual que você gosta mais. Aqui, as fotos mais quadradas ou mais arredondadas. Ou meio termo. E a altura da linha, tudo tá aqui. No Wii WhatsApp, gente, aqui a interface, você consegue visualizar a modificação que você tá fazendo. É uma pré-visualização, como se fosse uma prévia, de tudo que você vai alterar. Por exemplo, você altera cores e lá modifica junto. Você consegue ver a cor que você colocou, como que vai ficar. A aparência também, você vai fazendo assim, vai mostrando como que fica as coisas, entendeu? Aqui nem tem, você só consegue ver depois que você vai pra lá. Quer ver, ó? Você tem que voltar tudo. E aí, você vai conseguir ver. Pronto. Consegui ver agora como que ficou. Então, não é tão bom quanto o Wii WhatsApp, gente. É por isso que eu comparo os dois. Eu prefiro o Wii. Se você gosta de Wii WhatsApp também, ou ficou curioso pra saber como que é o Wii, eu vou deixar aqui em cima um card. Você clica à direita, em cima da tela aqui, ó. Tá aparecendo agora. E aí, você vai lá visitar o Wii WhatsApp, ver como que são as funções. E se você gostar, o link vai estar na descrição do vídeo do card aqui em cima. Aqui também tem a opção de senha. Se você quiser, você pode bloquear o WhatsApp com PIN, alternar senha de número. Você pode bloquear padrão, tornar o padrão visível, desativar a vibração do padrão. Tudo que você quiser em relação à senha tá aqui, ó. Então, você coloca, vai, senha aqui numérica. E já vai ficar bloqueado o seu WhatsApp. Alguém que vai entrar no seu WhatsApp vai ter que saber a sua senha. Então, assim, as mesmas funções de sempre, né? Você segura aqui, ó, no contato. Você vem nesse olhinho cortado aqui em cima e consegue ocultar o seu contato. Aí, você coloca um PIN. Aí, já saiu lá. Pode ver que não tem mais aquele contato que eu selecionei aqui. E ele fica escondido aonde? Você vem aqui na palavra WhatsApp. E aí, você repete lá o PIN que você colocou. Pronto, tá aqui, ó. Pra você tirar ele daqui e não quer mais ocultar, quer que ele apareça, você segura nele de novo assim, é bem longo. E aperta no olhinho que não está mais cortado, tá vendo? Clica em cima dele, repete o seu PIN. E ele vai voltar pra lá, ó. Voltou. Pra quem usa o WhatsApp da Play Store, vai achar esse daqui sensacional pelas funções de privacidade, por poder colorir ele, deixar ele com fundo diferente, com outro padrão. Isso daí é demais. Agora, quem usa o EO vai sentir falta, assim, de algumas coisas. Eu testei ele aqui, eu pensei em usar ele permanentemente, mas não vai dar. Eu vou ter que voltar pro EO, porque eu não me adapto a ele. Não adianta, a interface dele, pra mim, é muito pobre. Mas, assim, é uma boa alternativa pra quem não quer usar o WhatsApp da Play Store, aquele que não tem nada, chatão. Então, é muito bom. Eu vou ficando por aqui e tchau, tchau! E aí 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 Obrigado.